Gente, eu que fui testar essa técnica e deu errado Achei incrível e decidi tentar Depois de pintar a tela, fui puxar as fitas como L O desespero da gata Ai, não vai! Elas começaram a arrebentar Continuei puxando mesmo assim Estava com medo de estragar a tela No final deu tudo certo e a tela ficou assim Curte e me segue para acompanhar meu trabalho E aí 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 E aí